Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começam neste momento os diálogos Governo e Sociedade sobre o programa Mais Médicos. É um debate que tem o objetivo de informar e incentivar a participação dos movimentos sociais nas discussões de políticas públicas. Acompanhe. Estou vendo o tal do prisma aí, a gente pode... Estou feliz aqui, a GLBT aqui hoje está forte. Ok, vamos começar então, né? Eu quero, em primeiro lugar, em nome da presidenta, hoje, Dilma, tudo bem? Agradecer a presença de todas as senhoras, os senhores, as amigas, os amigos, para mais um exercício daquilo que nós temos tentado fazer como método de governo, que é o diálogo com a sociedade. Sempre é muito importante para nós ouvir a sociedade, receber as críticas, as pressões e, assim, aumentando a nossa chance de acertar ou de errar menos. Como vocês sabem, nós lançamos, depois de muito debate, o programa Mais Médicos para o Brasil. Ele é objeto de uma grande polêmica. E agora, na medida em que, transcorridos todos os preparativos, ele começa a se concretizar, ainda numa fase preliminar, com a chegada, com o início da chegada dos profissionais, o debate se avivou na sociedade e nós vimos aí na chegada de médicos, desde declarações muito felizes, a meu juízo, da grande maioria deles, como também gestos, alguns legítimos, de protesto, outros que causam muito espécie, porque carregados de um preconceito, de uma xenofobia ou de um corporativismo exacerbado. Além do racismo. Claro que, precisa ficar bem claro, bem claro que ficar bem claro é duro, né? Precisa ficar muito explícito da parte do governo, que desde o início, quando nós tomamos a iniciativa, o ministro Padilha com a presidenta, tomamos a iniciativa desse programa, ninguém queria fazer guerra nenhuma, pelo contrário. Para nós foi uma surpresa que corporações de profissionais da saúde se insurgissem de maneira tão radical contra um programa, que, na verdade, não tira o mercado de ninguém, não tira o direito de trabalhar de ninguém e só oferece ao povo brasileiro uma possibilidade de um atendimento muito mais amplo, mais humanizado, enfim, tudo o que nós queremos. Nós sabemos que a questão da saúde, ninguém aqui é simples a ponto de achar que o único problema da saúde é médico. Nós sabemos que há outras questões, todos nós temos consciência disso. Mas, sem dúvida nenhuma, a ausência do profissional tem sido um clamor, tem sido uma carência largamente manifesta pelo nosso povo, pelos gestores. E basta você sair daqui agora, ir aqui em Lusiânia, ou aqui em Cidade Ocidental, ou em Astorga, no Paraná, ou em Itacoquecetuba, no Pará, você vai ouvir dos prefeitos a mesma questão. Eu tenho feito esse exercício. O mesmo reclamo, a mesma dificuldade em contar com os profissionais para valer, cumprindo o contrato e assim por diante e tal. Portanto, nós queremos insistir no aspecto. Nós não queremos criminalizar ninguém, nem criar guerra com ninguém. Agora, nós não podemos abrir mão daquilo que é o nosso dever, que é cuidar da saúde do povo, que é dar o atendimento e viabilizar um programa como esse. O doutor Fernando Menezes, que é do Ministério da Saúde, que é o secretário substituto de gestão do trabalho, educação e saúde, vai estar aqui, e também está aqui a nossa querida Eliane Cruz, que é a chefe do gabinete do ministro Padilha. Ele vai fazer uma fala inicial para nós, apresentando os elementos fundamentais do Mais Médicos, do programa. Em seguida, nós vamos abrir um debate para perguntas, para as questões e dúvidas que vocês tenham. E por que é importante esse exercício aqui hoje? É porque é fundamental que a sociedade esteja, primeiro, informada da complexidade e do alcance total deste programa. Em segundo lugar, é muito importante que a gente defenda as causas populares. é muito importante que quem estiver convencido, naturalmente, da adequação, da propriedade, da conveniência deste programa, é importante que faça o debate nas nossas entidades e na grande opinião pública. Eu tenho muita confiança, temos muita confiança, de que, na medida em que o povo brasileiro for tomando ciência de todo o alcance do programa, de tudo o que ele significa, sem dúvida nenhuma, será reduzida uma minoria muito inexpressiva à resistência. Porque eu não posso acreditar que uma pessoa de bom senso, uma pessoa que ama a humanidade, que quer o bem das pessoas, deixe de concordar com o centro, pelo menos a essência desse projeto. Mas o debate está dado e, muitas vezes, a desinformação, o preconceito, acabam formando opiniões. Então, nós confiamos que, como aqui estão representantes de entidades muito importantes no país, nós confiamos no papel de vocês para ajudar nesse debate, que não é em defesa do governo, é em defesa da saúde pública, é em defesa dos excluídos, dos mais pobres, daqueles que, até agora, não tiveram a possibilidade da assistência médica do jeito que nós desejamos. Eu vou, então, antes de passar a palavra ao doutor Fernando, para fazer essa fala inicial, eu vou pedir que as pessoas que estão aqui rapidamente se apresentem para a gente ter uma noção de quem está presente e insisto em agradecer do fundo do coração a generosidade do empenho de vocês de estar aqui presentes conosco. Tem um microfone volante aí? Podemos começar da ponta lá? Pode começar de lá mesmo, Lu? Pode. Senão você morre de correr. Vamos lá. Vidal Barbosa, da União por Moradia Popular do Brasil e coordenador do Estado de Goiás. Vânia Leite, da Pastoral da Criança. André Luiz de Oliveira, representada da Pastoral da Saúde e CNBB. O Birassi Matildes, Baiana, o Negro, União de Negros pela Igualdade. José Marmo da Silva, representando a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. André Campigoto, Movimento Sem Terra, médica formada em Cuba, revalidada, trabalhando no Alto Sertão Paraibano. Arthur Corrêa, voluntário do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenise. Lucimar, também do Morran, Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela Rancenise do Estado do Piauí. Com muita necessidade de mais médicos, com certeza. Livaldo Bento, do Paraná, representando o Movimento Popular de Saúde Nacional. José Alberto, conhecido como Beto Pescador. Estou aqui representando o Movimento Nacional de Pescador, Monap. E também somos membro do Grupo da Terra. Vanda Guimarães, representante da Rede de Comunidades Saudáveis do Estado do Rio de Janeiro e a BOMG Sudeste. Carlos Basília, do Movimento Brasileiro de Luta contra a Tuberculose. Sou do Estado do Rio de Janeiro. Santinha, que é apelido, meu nome é Maria do Espírito Santo Tavares dos Santos. E Santinha Tavares, feminista, representando a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e Médica. Verônica Lourenço, Liga Brasileira de Lésbicas. Sou do João Pessoa, Paraíba. Carlos Alberto Duarte, do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, do Rio Grande do Sul. Vera Leda de Moraes, representando a nova Central Sindical de Trabalhadores. Joilson Cardoso, vice-presidente nacional da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Gilberto Almasan, representando a Força Sindical. Sandro César, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social da CUT, e aqui representando a Central Única dos Trabalhadores. Sou Janiberto Campos, eu sou médico e mais médico, e venho representando a Comissão Brasileira de Justiça e Pais da CNBB. Eliane Cruz, chefe de gabinete do ministro Alexandre Padilha. Meu nome é Fernando Menezes, sou médico e atualmente na posição de secretário e o substituto de gestão do trabalho e educação do Ministério da Saúde. Diogo Santana, secretário-executivo da Secretaria-Geral. Lucas Ramalho, secretaria-geral da Presidência. É óbvio, síntese prévia, Piauí, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí. Eu sou Tony Reis, de Curitiba, do Paraná. Sou secretário da Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Sou Luciano, Relações Governamentais do Afrorreg. Boa tarde, eu sou Simone Cruz, secretária-executiva da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Simone, sou de Aracaju, sou do Movimento Popular de Saúde e também da ANEPS. É uma articulação nacional de movimentos e práticas de educação popular em saúde. E também integro o Comitê Nacional da Educação Popular em Saúde. Boa tarde, eu sou Fernanda Bevenuti, sou do Estado da Paraíba. Sou da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Membro do Conselho Nacional de Saúde e do Comitê de Saúde Integral da População LGBT, da DAGEP-CEGEP. Boa tarde, Kátia Souto, coordenadora de gestão participativa e controle social do Ministério da Saúde. Anadete, eu sou vice-presidente da Cáritas Brasileira e vice-presidente também da Cáritas aqui do Distrito Federal. Luciano Chagas, do Ministério da Saúde. Júlia Roland, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde. Fernando Heliotério, sou assessor da Secretaria de Gestão Estratégica Participativa do Ministério da Saúde. Boa tarde à mesa e aos companheiros que estão aqui. Meu nome é Dimundo Zóiomori, do povo chavante, Mato Grosso, indígena. Represento aqui a Organização Indígena COIAB, coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Conselheiro Nacional de Saúde, titular. Boa tarde. Boa tarde, Silberto Silva. Natal, Rio Grande do Norte. Sou vice-presidente da Confederação Brasileira de Aposentado, pensionista idoso, COBAP. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Valério Lopes, eu sou vice-presidente da CONAN e também sou presidente da Federação Gaúcha de Ação de Moradores. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ariuso Ventura, eu sou quilombola da comunidade Monte Alegre, em Cachoeira Itapemirim, do Espírito Santo. Eu sou coordenador nacional da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Quilombolas. Boa tarde, sou Joaquim Belo, presidente do Conselho Nacional das Públicas de Extrativista, com forte situação na Amazônia Brasileira e moro no estado do Amapá. Boa tarde. Meu nome é Adalto Vieira de Almeida, eu sou presidente da Associação Providas de Transplantes do Espírito Santo e coordenador do Movimento Brasileiro de Hepatites Virais. Boa tarde. Meu nome é Jová Fragoso, sou presidente da ONG Grupo Esperança de Santos, voltado às hepatites. Hoje aqui representando o Movimento Brasileiro de Hepatites e também a Federação Nacional dos Trabalhadores da Petrobras, a FNP. Boa tarde a todos, sou Maria Laura Carvalho Bica, assistente social do Grupo Hospital da Conselhação de Porto Alegre. E aqui represento a Federação Nacional dos Assistentes Sociais, onde a gente tem assento como conselheira nacional de saúde. Nosso apoio integral aos mais médicos para o Brasil, nacionais ou estrangeiros, para que realmente o nosso povo tenha saúde. É disso que a gente precisa. Obrigada. Bom, vamos então já passar, Fernando, de imediato a palavra para vocês, se fica à vontade. Fica à vontade, tem microfone? Tem. Traz aqui, Luciano. Então, a gente ouve com atenção o Fernando e depois a gente vai abrir o debate coordenado aqui pelo Diogo. Bom, eu peço permissão para usar um pouquinho do meu cacoete. Eu disse que era médico, mas eu também sou professor de cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco. E, durante esses últimos 20 anos, eu me acostumei a ficar muito mais em pé ou falar mais em pé do que sentar do ministro. Então, por isso, eu peço a Vênia para fazer isso. E também gostaria de cumprimentar a todos, todas, e na figura de duas pessoas que, de vez em quando, a gente se encontra nos conselhos, no Conselho Nacional de Saúde, que estão aqui, que já falaram, a Santinha e o Carlos. É uma satisfação muito grande para o Ministério da Saúde de colocar para a sociedade brasileira, aqui representada pelos senhores e senhoras, aquilo que foi, aquilo que é a nossa intenção principal com o Programa Mais Médicos. Disse muito bem o ministro, e eu pediria que vocês entendessem a minha apresentação, não como uma coisa técnica, mas como algo técnico, que pode dar o entendimento melhor de alguma coisa que vai além do técnico. Nós não estamos discutindo aqui hoje apenas evidência científica. Nós estamos discutindo aqui hoje o papel do Estado dentro do processo de ordenação e de regulação de recursos humanos. Qual é a nossa função social, e eu estou falando nós todos, do ponto de vista daquilo que será o futuro, porque está em discussão hoje o futuro. O ministro também falou aqui de uma coisa que eu acho muito interessante. No começo desse debate, houve muita desinformação. Por favor. Então, uma, eu não sei se todos vão poder ler, e não está aí, vocês vão receber a apresentação. Mas havia uma desinformação circulante de que o Brasil tinha muito médico, muito médico. E mais ainda, que a Organização Mundial de Saúde recomendava uma proporção de um médico para mil habitantes. Quer dizer, essa é uma informação que nunca foi dada pela Organização Mundial de Saúde, porque não é real, não é verdadeira, e não se aplica à realidade existente quando você olha para os outros países do mundo. Havia também uma demonstração de que nós tínhamos muitos médicos, porque, quando contávamos médicos, e aí vem uma coisa interessante, o Brasil conta médico para o registro ativo. O que é que é isso? Eu, Fernando Menezes, sou, tenho o meu registro ativo no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Então, eu sou contado como um. Eu também sou cirurgião oncológico. Então, eu sou contado como um especialista. Na prática, há quatro anos que eu não vejo paciente. Então, a contagem por cabeça, ela desconhece o que ocorre no mundo real. Que os profissionais, ao longo do tempo, alguns continuam na assistência e outros não. Isso ocorre para qualquer profissional da área de saúde e para qualquer profissional. Então, numa contagem por cabeça de registro ativo, você fica difícil determinar quem, de fato, está envolvido com a assistência. E, mais ainda, você vai contar, inclusive, pessoas que já se aposentaram, e tem, inclusive, aquelas que morreram e que não baixaram o registro. Então, você infla o número de uma maneira absurda e faz, dá a impressão que o número é maior do que, na verdade, está disponibilizado à população. Porque não é apenas ter quantidade, é ter a disponibilidade de estar lá na ponta atendendo a população brasileira. Uma outra coisa interessante é que nós também contamos médicos em treinamento. Ninguém conta isso no mundo quando vai dimensionar a força de trabalho. Qualquer que seja a profissão de saúde, a gente está falando de médico, mas qualquer que seja ela, aquele que está em treinamento, que se encontra em treinamento, ele não é contado no dimensionamento, porque ele não completou o treinamento. E aí, eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu me graduei em 79, eu não me formei em 79, eu continuo a minha formação até hoje. Formação não é uma coisa que tem um tempo físico ou fixo para terminar, principalmente com seis anos só. Então, eu me graduei, mas a minha formação continua. Então, é também inadequado dizer isso. A outra coisa que se diz é que nós temos um número de escolas muito grandes no país. E, por isso, que se nós continuarmos com os que temos hoje, em 2020 teríamos um número adequado de médicos. O que também não é verdade, porque desconsidera a dinâmica do crescimento populacional. E, interessante, desconhece que médicos se aposentam e que morrem também. Então, se você considera, em uma curva demográfica, quem sai e quem entra, esse número só seria atingido em 2030, se não fizéssemos nada. E, digo mais, se a população ficasse estável, o que é impossível? O que é impossível? O próximo. Então, é importante também dizer que esta questão não é uma questão brasileira. Não é brasileira. O mundo todo, hoje, questiona a carência de recursos humanos na saúde. Algumas regiões com carências agudas de médicos, mas também de outros profissionais, como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Quer dizer, a carência é um fenômeno global. De médicos também. E existem algumas causas que eu queria compartilhar com vocês aqui. Primeiro, está claro, é quando você forma ou gradua em número insuficiente para a necessidade do país ou da sua região. Segundo, e aí vem uma coisa interessante, isso é um resumo de trabalhos acadêmicos. Quando você não ordena nem regula, você tem carência. E o que é ordenar e regular? É você dizer exatamente quantos, onde, o quê, qual perfil, aonde, para que função. Tudo isso é função, inclusive, constitucional do nosso Estado brasileiro, do sistema único de saúde, do qual aqui nós estamos falando. Nós temos também um fenômeno que não existe no Brasil, mas existe em algumas partes do mundo, que é a chamada drenagem de cérebros. Alguns países, eles são tão atrativos que pegam de países que já são carentes, e por isso que o Brasil feito uma decisão corretíssima ao anunciar umas médicos e dizer não teremos médicos aqui de países cujo percentual esteja abaixo do nosso, porque nós estaríamos fazendo a canibalização. Aquilo que criticamos, estaríamos fazendo. Mas é uma das causas, principalmente em países africanos. Tem uma coisa paradoxal. Veja, entramos agora no lado da contradição. Uma coisa que também aumenta a carência de médicos é quando você melhora, quando você se desenvolve. O país vem passando por um ciclo de desenvolvimento que os senhores conhecem, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que ainda precisa ser feito, e a gente entende que precisa ser feita muita coisa, mas o Brasil vem desenvolvendo, vem melhorando. E, ao melhorar, um fenômeno interessante acontece, que é o aumento da carência pela assistência à saúde. E aí, naturalmente, se você aumenta isso, aumenta a cobertura, se você aumenta a cobertura, e o exemplo mais típico disso é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveu, depois de muito tempo, e por uma razão econômica. Veja, o Brasil é um país que é um exemplo, ele toma atitudes pela razão social. É isso que nós estamos discutindo aqui. Mas alguns países também chegaram à mesma conclusão pela razão econômica. É muito caro manter um sistema baseado só em especialistas. E eu não estou falando em especialistas, porque eu considero, por exemplo, aquele que trabalha na medicina de saúde da família, aquelas pessoas que se envolvem na atenção básica ou primária, como especialistas. Mas eu estou falando da medicina super especializada. Então, os Estados Unidos chegou à conclusão que, se fizer isso, quebra. E está propondo uma reforma. E, no lado econômico, muitos dizem que esqueça tudo isso e olhe para o seu PIB. Se o seu PIB começa a subir, se o seu produto interno bruto começa a subir, você vai ter carência de profissional na área de saúde. Então, vejam que isso são indicativos fortes, e eu falo desses últimos três, o quatro, o cinco, o seis, daquilo que a gente vive hoje, além da necessidade quantitativa de médicos. O próximo. Eu vou deixar com vocês a apresentação, que é importante, porque, de novo, isso é fruto de discussões. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem promovido vários seminários. Um dos seminários que nós promovemos aqui também, em Brasília, e que coloca claramente, olha, essa questão não tem nenhuma causa única, mas também não tem uma solução única. É um conjunto de soluções que você tem que começar a trabalhar para poder resolver isso. que não são soluções apenas do ponto de vista da oferta, mas também da qualificação dessa oferta. Não adianta, por exemplo, eu propor uma intervenção educativa que apenas aumente o número de médicos. Nós temos que propor uma intervenção educativa que qualifique aquele que está dentro do processo para a atenção que a gente precisa dentro do sistema único de saúde e dentro daquilo que perde a população brasileira. Então, estão aí alguns exemplos de coisas que, inclusive, nós já fazemos. Se algum de vocês aqui fosse de Roraima, e eu tive a honra de morar em Roraima por 12 anos, de conhecer a realidade do país de uma maneira completamente diferente, ministro. Eu sou pernambucano, mas eu andei o mundo. Eu passei quatro anos na Escócia, dois anos na Holanda e 12 anos em Roraima. Foi aí onde eu aprendi mais, porque eu aprendi sobre o Brasil. Aprendi a realidade das etnias indígenas que lá estão. Entendi o que era uma população de fronteira. Está lá na fronteira, onde tudo precisa ser construído, muitas vezes, e que é uma oportunidade muito boa. E nós lá já temos um curso de medicina, que eu também tive a honra de ser diretor por um tempo, depois reitor da própria Universidade Federal, que começou uma experiência com a população indígena, com a comunidade indígena, incorporando membros da comunidade indígena dentro do curso de medicina. Então, nós temos exemplos no país de internato rural, mas nós temos que tornar isso uma prática. A gente não pode ficar só no ponto alto. Então, quando eu digo qualificar a formação, eu me refiro a ter uma grande transformação na questão do ensino médico, da formação médica. Uma formação não mais devotada apenas para a doença, mas para a saúde. Em todos os aspectos, na integração com as outras profissões, e no entendimento maior, coisa que não existe hoje. Existem também intervenções de natureza regulatória. A questão financeira é importantíssima. Ninguém diz que não é, mas não é única. Os países que tentaram apenas soluções financeiras de aumento de salário não resolvem também a questão do provimento. É interessante. Isso não é uma experiência apenas brasileira. No Brasil, a gente ouve muito algumas localidades reclamarem que o salário está lá em cima e, mesmo assim, não aparece quem se disponibiliza a estar lá. Porque não é somente o salário. E tem também questões de gestão do ambiente de trabalho. Ou seja, nós temos que atacar isso tudo. E, óbvio, que o programa Mais Médicos oferece uma grande oportunidade de, com a colaboração de todos, a gente poder fazer uma coisa que não apenas siga uma receita, não existe receita de bolo, mas que possa fazer com que a gente ataque todas essas questões da maneira mais conveniente possível. O próximo. Então, eu deixo para vocês algumas, vamos dizer assim, algumas sugestões que já vêm de outros locais. Esse é um trabalho interessante que fala sobre serviço civil obrigatório e quem usa no mundo. Eu pego esse trabalho só para mostrar o próximo. O próximo aí. Porque a gente é muito criticado, principalmente dentro da minha categoria, de que, ao fazermos isso, estamos fazendo escravidão, estamos indo de contra a vontade do indivíduo, como se a vontade coletiva fosse inexistente. Só houvesse objeção de consciência para beneficiar o indivíduo, não para beneficiar a coletividade. E aí, vejam uma coisa, quem usa serviço civil obrigatório, e aí está claro que alguns países que são pobres ou em desenvolvimento a utilizam, mas nós temos a Austrália, nós temos lá em cima países da Dinamarca, nós temos o Canadá. Eu diria até que, hoje, de alguma forma, você tem isso assegurado no Reino Unido também, não com o nome de serviço civil obrigatório. Mas isso é só para demonstrar que os povos entendem que há uma necessidade de olhar o coletivo antes de olhar o individual. Isso é muito importante. O próximo. O próximo. Então, um outro argumento que geralmente utilizam em olhar os nossos vizinhos, e é muito bom quando a gente olha os vizinhos sul-americanos, é colocar o Chile, por exemplo, como um exemplo de que o número de médicos é suficiente. Olha, o Chile, que tem a mesma questão que nós, que tem 0,91 médico por mil habitantes, que seria, na visão de muitos, o ideal, ele tem um estudo semelhante ao nosso. E, há quatro anos atrás, tomou uma atitude ousada. A gente importou da Espanha médicos anestesiologistas especialistas, porque eles tinham carência. Eles tinham carência. E eles querem chegar próximo daquilo que é a proporção de médicos por mil habitantes do modelo espanhol. Então, vejam, é uma questão que a gente tem que atacar. Eu acho que nós fomos, enquanto governo, muito felizes, porque, primeiro, está debatendo esse assunto aqui, mas está debatendo com algo que seja concreto, concreto do ponto de vista do que ocorre, não só no Brasil, como o que ocorre no mundo. O próximo. Vocês conhecem isso, nós vimos mostrando, está aí na planilha de vocês. Aí é uma comparação do Brasil com outros países, mostrando claramente que o Brasil se encontra acima apenas do Chile, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, e nós somos suplantados por todos esses outros países que têm um número proporcional de médicos maior do que o nosso. Mas, volto a dizer, a nossa preocupação não é apenas com quantidade, também com qualidade. Não é crescer o número de médicos, é crescer com qualidade, o próximo. E aí nós temos, além da carência global, temos também a má distribuição. E, nesse aspecto, nós concordamos com as entidades médicas. O Brasil tem uma má distribuição, tem uma desigualdade brutal, não somente do ponto de vista de profissionais, mas também do ponto de vista da formação de profissionais. E aí está claramente colocado, por exemplo, o Maranhão com 0,5 médicos por mil habitantes, que é comparável aos países africanos. Então, vejam que é uma situação também muito complexa, porque, enquanto isso, outros estados têm proporções muito mais elevadas, próxima dos países europeus. E aí vem uma coisa interessante. Eu queria que vocês prestassem... Isso são dados do Conselho Federal de Medicina. Dados do Conselho Federal de Medicina, na demografia médica, sobre a questão da evolução do mercado de trabalho. E aí vejam claramente uma coisa. A linha verde, ela significa entrada. A linha vermelha significa saída. E a linha amarela é o saldo. O que é que está acontecendo? Apesar de ter sido feito um grande esforço nos últimos dez anos, em termos de abertura de novas escolas ou de entrada, a saída aumenta, porque a nossa população de médicos era velha, era envelhecida. Então, isso é um fenômeno interessante. E, por consequente, o que está em amarelo é o saldo. O saldo baixa, aumenta o intervalo. O saldo, ele começa a ter um saldo que aumenta ainda mais o intervalo da necessidade dos médicos. Então, é interessante que isso não apenas aparece aí, mas aparece o próximo. Aqui, você vê claramente as pirâmides da faixa etária dos nossos médicos. Em 2000, e aí você vê, a gente começa a envelhecer. E ali, pelo meio, tem pouco médico, porque a gente não formou. A gente não formou. A gente tem muito médico para cima e tem mais médicos agora entrando na base. Mas aquela parte do meio ali, eu estou falando do gráfico à direita, da nossa direita, você vê que tem pouco. O que mostra claramente que houve um vazio de formação. Isso é o que dizem os demógrafos. E aí, a gente vai procurar razões. Por exemplo, a Argentina, para uma população equivalente, ela tem em torno de... Me desculpem os meus óculos, viu? 3,2. Isso aí é vaga de ingressante. Vaga de ingressante. Tá? Portugal, 1,6. Inglaterra, 1,5. 1,5. 1,4. 0,8 e 0,8. Então, vejam aí. Isso me faz lembrar uma falsa polêmica que também se exigiu. Existe ainda. O Brasil tem muitas escolas médicas, mas a gente tem vaga de ingressante de menos. Nós não temos... Por exemplo, em Roraima, a nossa escola médica tinha 20 vagas anuais. 20. Então, quando você coloca isso no contexto global, você não abre uma escola com 20 vagas fora do Brasil. Não abre. É antieconômico, ministro. Porque o esforço é muito grande e a relação custo-benefício não se dá. É só a gente ver. É interessante, não é? Porque, às vezes, a gente vê os exemplos. E a gente não... Nem internamente a gente se olha para isso. Quando uma escola privada quer abrir, ela pede, no mínimo, 120 vagas. Óbvio que o privado tem outra ótica. Mas, também, eles olham para aquilo que eles podem investir e ter retorno. O Estado, embora não tenha a ótica do lucro, e nem deve ter a ótica do lucro, mas tem que ter a ótica do outro tipo de lucro, que é o benefício social. Então, o benefício social tem que estar assegurado, não apenas no investimento que é feito, que é importante, mas também no retorno, assegurar que aquilo que está sendo colocado ali dê retorno. Então, 20 vagas, às vezes, é muito pouco. É muito pouco. Óbvio que a gente tem que considerar as questões de infraestrutura que a gente vai tocar daqui à frente. O próximo. O próximo. Isso eu falei, isso é uma comparação. Mas, o que me preocupa mais, e eu vou dizer aqui para vocês, isso é um estudo que foi feito, todos vocês ouviram falar do PROVAB. O PROVAB foi um programa, é um programa, na verdade, que o Ministério da Saúde, de maneira louvável, lançou para valorizar a atenção básica. Um programa muito simples. Um programa que prevê que aquele que se disponibiliza a estar nesses locais onde ninguém quer ir, ele tem não apenas uma bolsa, mas ele também ganha 10% em reconhecimento do mérito dele, por ter ido atender a população brasileira, quando ele vai fazer o concurso para a residência médica. Veja que coisa interessante. E, até isso, todos foram contrários. Eu tive uma discussão de mérito, porque é mérito carregar a bolsa do professor e ter um trabalho científico publicado, é mérito. E eu reconheço isso. Mas, mérito maior para uma profissão que se diz tratar de pessoas, é estar lá com as pessoas. Então, você reconhecer com apenas 10% o mérito de uma pessoa que passou um ano, dois anos cuidando da população brasileira, foi pedir demais. E o provável quase que acaba. Nós fomos por um enfrentamento muito pesado para manter o provável. Mas tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. Eu queria que todos, se puderem ler e acompanhar comigo, vejam uma coisa interessante. Quando nós fizemos essa questão, essa pergunta, para aqueles que estavam no provável, nós perguntamos para eles o que os motiva, ou que motivou, entrar no curso de medicina. Então, todos responderam, cuidar das pessoas. Mas também, naturalmente, tem independência financeira. E outras coisas que a pesquisa, que a gente está ainda em andamento, disse que eram noções abstratas do que era a prática médica. E também, alguns deles já diziam que especialidade gostariam de fazer, já entrando na universidade. O que o pessoal acha? Agora, o que me dói, enquanto professor universitário, é essa parte do meio. Durante a formação, o que aconteceu com eles, na visão deles mesmo? Bom, a formação da visão negativa sobre o trabalho na atenção básica. Veja que coisa nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo, obviamente, que a gente precisa aprofundar isso aí. Isso aí foi com aqueles que fizeram provável. E vejam que já é um contingente diferenciado, porque aceitaram de maneira uma ou outra, estão lá. Imaginem aqueles que nem quiseram ir. Imaginem aqueles que nem foram. Mas isso é, eu diria, uma necessidade imensa de repensar o nosso processo de formação, como um todo. Formação não é uma coisa técnica, é uma coisa humana também. Então, eu deixo isso aqui com os senhores, porque, para mim, é uma coisa que justifica em muito alguma das reações que, infelizmente, eu, como médico, vi durante essa semana. Justifica em muito. Em algum momento, nós perdemos a nossa capacidade de formar, não apenas o lado técnico ou tecnológico, mas formar a pessoa. E, se a gente não começa a olhar nisso também, ministro, nós não adianta, a gente tem que repensar tudo. O próximo. E aí, eu digo sempre, isso aqui eu coloco, onde a pobreza está, os médicos não vão. Está aí, está claro. O mapa da pobreza do Brasil de um lado e o mapa da carência do Brasil do outro, da carência de médicos. Eles se interpõem. Eles se interpõem. Será que não é por isso? Não sei, a gente precisa aprofundar. É uma pergunta que eu faço para que a sociedade reflita. O próximo. E aí, temos um modelo no papel muito bonito. O nosso modelo no papel de formação médica é uma beleza. Fala de atenção à saúde, de tomada de decisões, de habilidades de comunicação, de liderança, de administração e gerenciamento, de educação permanente. Isso está tudo nas diretrizes. Como, de resto, está nas diretrizes de todas as profissões de saúde. Isso não é um atributo do médico. E o que a gente vê? Especialização precoce na graduação. É a pessoa que já entra dizendo, eu vou ser dermatologista. Nada contra. Eu também, quando entrei no curso de medicina, eu queria ser psiquiatra. Talvez pelo desarranjo mental que eu tenho, mas queria ser psiquiatra e virei cirurgião, que parece uma coisa com outra e tal. Mas veja que coisa interessante. Isso não é o problema. Mas, antes de tudo, eu achava que eu deveria ser médico. O resto viria. Nós temos... E aí vem uma coisa que eu parabenizo o MEC. Parabenizo o MEC. Nós temos que dar parabéns ao Ministério da Educação. porque a nossa crítica é que abríamos cursos de medicina sem que o Estado dissesse aonde deveria ser aberto o curso. A academia fazia, acreditem, a academia fazia essa crítica, embora hoje parte da academia se coloque contra a política. Mas nós fazíamos, nós sempre fizemos, porque achávamos que, se a gente continuasse a fazer a mesma coisa, iríamos ter o mesmo resultado que a gente critica. A gente teria que ter uma mudança. E, naturalmente, a gente tinha um padrão de concentração e, mais grave, uma desconexão entre o aparelho formador e aquilo que o setor saúde, que a população está bem representada, ele precisava. Isso é uma coisa absurda. A desarticulação, a desconexão entre aquilo que você está formando e aquilo que é necessário pela população. O próximo. Nós temos, então, um sistema complexo. E aí eu vou pegar só uma coisa, só para comentar, e isso vai ficar com os senhores e senhoras. Porque nós temos ainda uma coisa que, quando eu converso com meus colegas de alguns países, por conta dessa missão nova, eu tive contato com pessoas do Canadá, eu digo para eles, olha, no Brasil, o Estado é quem paga a formação. É o Estado que paga. E, quando você chega na formação de pós-graduação, que é a residência médica, 95% das bolsas são pagas pelo Estado. E é interessante, algumas vezes as pessoas, e, nesse debate, eu me lembro bem que saiu uma manchete lá, como é que pode o segundo ciclo no SUS? Ora, já é no SUS. Já é no SUS. Toda formação de graduação e pós-graduação no Brasil é no SUS. É no SUS. Não é em nenhum outro lugar, não. É no SUS. Tanto as escolas públicas quanto as privadas, o campo de prática é o sistema único de saúde. Então, nós pagamos, mas nós não dizemos. É interessante. Nós não dizemos o que queremos. Nós não dizemos o que precisamos. E, o pior, a gente não interfere nesse processo. Eu acho que o programa Mais Médicos, ele começa a recolocar, a promover um grande realinhamento nesse relacionamento. Esse, eu diria, é o primeiro passo. Outros virão. Mas esse é um passo importante, porque reflete ou faz uma reflexão sobre isso e, ao mesmo tempo, propõe algumas medidas que os senhores vão ver a seguir. O próximo. Então, isso vai ficar com os senhores e senhoras. O próximo. O próximo. O próximo. Bom, veja uma coisa que nós... Nessa fase de estudos, e isso eu mostro não com o intuito de copiar, mas mostro no intuito de dizer coisas que são a essência. Eu trabalho na essência. Nós trabalhamos na essência. Então, a essência é o seguinte. Primeiro, precisamos integrar formação e carreira. Nós conseguimos uma proeza no Brasil de desintegrar formação e carreira. O que é que quer dizer isso? Formação e carreira significa maturidade ao longo da vida para desempenhar aquilo que precisa ser feito. Hoje, ao ser graduado, você tem o direito imediato de fazer o que você quer enquanto médico. Isso não ocorre em nenhum país do mundo. Isso não ocorre. É bom que a gente reflita sobre isso. Eu, antes de vir para aqui, ministro, eu fui secretário executivo, uma posição semelhante no estado de Pernambuco. Enfrentei uma batalha jurídica e perdi, porque eu queria colocar no meu concurso público duas coisas simples. Primeiro, a entrada no serviço público através da formação, pela residência médica. No momento em que ele faz o concurso, ele entra pela residência médica. Então, ele assegura a formação mínima para entrar na carreira e continua na carreira. Primeira coisa, que pode ser qualquer residência. Hoje, a gente tem as residências multiprofissionais. Então, entra pela formação. Segundo, por que eu estava pedindo isso? Porque eu vi a angústia de meus colegas mais novos que passavam nos concursos públicos. Porque o concurso público é puramente cognitivo, é uma prova de múltipla escolha. Então, ele passava em uma prova para neurocirurgião do maior hospital de trauma do estado, que é o Hospital da Restauração. E, no outro dia, ele é neurocirurgião. Ele passou na prova. E eu tenho que contratá-lo. Mas ele não fez a formação. Aí, o que é que fazia com esse menino ou menina? O seguinte dilema. Se ele for ético, ele pede demissão. E o estado perde, porque faz o concurso e a pessoa não entra. Se ele não for ético, logo no primeiro momento, ele pode tentar. Ele tenta. Pira. Ele passa. Quando ele vê a primeira coisa feia na vida dele que ele nunca viu, porque ele não teve formação para isso, ele pede para sair. E a gente pede também. Então, nós temos que pensar. E eu não estou falando só da medicina. Como é que a gente faz com que a formação e a carreira se integrem ou reintegrem? Nós temos que entender que a carreira e a formação andam juntas, dando maturidade para que eu possa fazer mais e mais. Então, esse aqui, eu coloco bem isso para mostrar uma comparação do que ocorre em dois modelos. Modelos que são públicos, modelos que têm parâmetros que são semelhantes, mas modelos que, do ponto de vista de formação e carreira, optaram por caminhos completamente diferentes. Então, vejam que há aí um contínuo, onde você tem a graduação, você tem esse F1 e F2, e aí vem uma coisa nova. Vem uma coisa nova. Esse F1 e F2, sabe o que quer dizer? Anos de fundamentos, que é dentro do NHS, que é aquilo que a gente estava propondo para o segundo ciclo, que é a ponte entre a graduação e o treinamento da especialidade. Porque a gente identificou que você faz uma graduação fragmentada e sai para o fragmentado. Então, que tal passar um tempo e os ingleses fizeram com dois anos? Dois anos, está aqui colocado. O próximo. E tem, então, um arcabouço de organização mais ou menos parecido com esse. Escola médica, dois anos, e aí você entra no treinamento da especialidade, seja ela lá em cima, GP, que é o médico de família, ou seja ela aquela do meio, que é o treinamento nuclear nas especialidades médicas. E aquela parte ali, entre as duas verdinhas, onde tem escrito treinamento da especialidade, é por ali onde entram os estrangeiros. Hoje, eles têm vagas, e vários países fazem isso, que significa quase em torno de 30%. E aí, por isso que eles têm um estoque permanente de estrangeiros que entram pela formação, por esse treinamento da especialidade. O próximo. O Brasil é isso aqui. Bom, no Brasil, você, depois de seis anos, é médico, que você aí pode optar por ser médico, você pode optar por fazer a residência médica, que é o nosso treinamento de especialista, ou você pode, ao exercer a profissão de médico, você, depois de acumular uma determinada experiência, fazer uma prova e, por essa prova, se tornar especialista. Isso aqui é o modelo brasileiro resumido. O que dá, o próximo, uma organização mais ou menos dessa? Eu, quando... A primeira vez que eu fiz isso, as possibilidades, eu disse assim, bom, isso parece uma bagunça, não é, ministro? Mas, não. Quem gosta de ler teoria da complexidade e caos diz que isso é auto-organização. Mesmo que eu não faça nada, as coisas se organizam naturalmente. Então, nós nos organizamos assim. eu posso ir para qualquer lugar, posso fazer qualquer coisa no momento que eu quiser. O que é muito bom. Mas a gente tem que ver se isso está dentro daquilo que a sociedade precisa. O próximo. Então, nós temos uma série de cenários que a gente vai mostrar para vocês. O próximo. Vai passando isso mais rápido, mais rápido. Isso vai ficar... Bom. E aí vem a segunda parte. Eu falei muito do aparelho formador, deixa eu falar um pouquinho do Brasil. Isso é um dado que me chamou muita atenção quando eu vi. A nova classe média. A nova classe média. A classe média que está mudando o país. Ou o país está mudando com a classe média. Isso é interessante. O que faz com que... Próximo. Nós comecemos a ver coisas desse tipo. Nós temos aí, por exemplo, um crescimento do ponto de vista de equipamentos muito maior do que os métricos que estamos colocando no mercado. Veja que coisa interessante. Isso é um dado que foi colhido da Folha de São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa e colocaram um infográfico aqui que eu acho que é muito interessante. E vejam também, desconstruindo alguns argumentos, que a região norte é que, proporcionalmente, teve mais equipamento e tem menos médico. Porque sempre se diz que precisa de condição. Que condição é essa? Ou seja, a condição vem sendo construída. Mesmo assim, a carência vem sendo mantida. Não é só... Há uma relação, mas a gente tem que prestar atenção a essa relação. Os equipamentos de saúde estão aumentando mais do que a oferta de médicos. Isso é o próximo. E aí você vai ver coisas como 146 mil postos de primeiro emprego formal. E aí eu estou falando de vínculo ou CLT ou estatutário. Não estou falando daquele plantão precário. Estou falando de vínculo. Conta 93 mil formados. Por isso é que aquelas curvas são daquele jeito. E investimentos, o próximo. Investimentos que naturalmente colocam uma pressão e o mercado aumenta por conta dessa pressão o salário médico. Está aí outro estudo do IPEA. O IPEA mostrando o salário de 8.459 como salário de entrada. A questão de quantas horas de trabalho semanal, a taxa de ocupação. Então, vejam que tem uma série de indicadores que mostram que o mercado está superaquecido. O que aumenta aquilo que eu disse. Quanto mais você desenvolve, mais o mercado tende a tentar regular via aumentando o salário. O próximo. E aí você tem também uma comparação do salário real com as outras profissões. Em azul, o médico. Abaixo do médico está o cirurgião dentista. E aí vem as outras profissões que não tiveram aumento tão acentuado, embora todas aumentem um pouco, mas os médicos tiveram aumento acentuado nos últimos tempos. O próximo. E aí vemos a realidade. A realidade é que os municípios nos solicitam e aí solicita o Sistema Único de Saúde, solicita o Estado aquilo que ele considera necessidade de vagas para a capacidade instalada. A gente está falando de coisas que já existem hoje e que não foram ocupadas. Então, foram solicitadas 15.460 vagas ou 15.460 médicos dentro desse processo todo. O próximo. E, naturalmente, nós não estamos falando ainda das outras especialidades, porque elas também têm problemas. A gente está falando o foco hoje na atenção básica. Se a gente for fazer a mesma coisa, a gente vai perceber que faltam especialistas também para hospitais públicos e privados. O próximo. O governo tem feito um grande esforço. Nós estamos colocando, já hoje, em execução, recursos da ordem de 7.4 bilhões, o que, naturalmente, aumenta a carência do profissional. Você vai melhorar, você vai construir, você vai ampliar. hospitais, UPAs, unidades básicas de saúde, você começa a ampliar tudo isso, começa a melhorar tudo isso, mas começa, então, já que o número de médicos não aumenta, você começa a agudizar a falta de médicos. E, ainda, com o programa, o próximo, mais 7.5 bilhões são previstos investimentos, já estão garantidos mais 7.5 bilhões. Também, e aí, com foque, com enfoque muito grande na unidade básica de saúde, na UPA, e, também, para ajudar na formação na questão dos hospitais e universitários. O próximo. Então, está claro, a população exige, próximo, os prefeitos exigem, os municípios exigem, cadê o médico com a campanha, com campanhas desde o ano passado. Nós fazemos, o próximo, um estudo que mostra tudo isso que está aí, as características do sistema, estudo de demandas, dimensionamento, ordenação, entrada de médico, tudo aquilo que eu falei, formação, o próximo, propomos ampliação e melhoria da infraestrutura, formação para o SUS, com tudo aquilo que a gente discutiu aqui, uma formação para o SUS não é a mesma que está aí, é outra coisa que a gente tem que discutir. E, do outro lado, o provimento de caráter emergencial, que são as chamadas, os editais de chamada para médicos brasileiros e médicos estrangeiros. O próximo. Então, resumindo, no nosso programa, nós temos três eixos importantes. O eixo da formação, que é vagas de graduação, e essas são medidas de longo prazo, medidas para segurar o futuro do país, medidas que mexem no número, mas mexem também na qualidade da formação, não só no nível de graduação, mas pós-graduação, e propondo ainda aquele ciclo que a gente fala do segundo ciclo, e a medida de médio e curto prazo, que é a questão de levar médicos aonde não existem médicos na atenção básica. Isso, naturalmente, lastreado pela questão dos investimentos na infraestrutura. Então, basicamente, esse é o resumo daquilo que está sendo proposto pelo programa, daquilo que está sendo, vamos dizer, trabalhado já pelo programa. O próximo, o resto é mais rápido, o próximo, são medidas que vocês vão ver que eu abordei, a questão da graduação, o porquê do segundo ciclo, o segundo ciclo antes de entrar na pós-graduação, evitando mais fragmentação, o próximo. O edital de chamada para brasileiros, e é bom que se diga em todos os momentos, o ministro Alexandre Padilha fez questão de salientar que a chamada é para brasileiros, nós só chamaríamos estrangeiros caso não fossem ocupadas, porque também aí é uma maldade, é uma maldade deixar essa população desassistida, conhecendo o que se conhece de estratégias semelhantes do mundo. então, o local de trabalho, naturalmente, há regiões de maior necessidade, periferias e grandes cidades, municípios do interior, e aí vem aquilo que nós chamamos da bolsa, porque estamos chamando esse programa de formação, essa pessoa que passar por esse programa, ela está ao mesmo tempo fazendo a assistência, mas está se formando, é assim que a gente se forma, e para isso nós temos um curso de especialização à distância promovido pela UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, que vai fazer o acompanhamento desse médico, e temos um forte apoio pedagógico e profissional através das universidades federais, e a duração de três anos, o próximo. Então, isso está sendo proposto, e isso foi, no primeiro momento, já trago alguns dados do que nós temos hoje, 18 mil inscritos no primeiro momento, mas esse número foi caindo, foi caindo, e chegou hoje a um número de 1.096 que finalmente homologaram, são médicos brasileiros que homologaram e que nós esperamos que vão exercer a função nos municípios que eles escolheram, porque é um programa onde eles, os médicos brasileiros, escolheram os municípios. Daí, ficou aquela lacuna que vocês conhecem, que está na mídia, de alguns municípios onde nenhum brasileiro escolheu exercer a medicina. Nenhum brasileiro escolheu exercer a medicina. E aí, naturalmente, o Estado teria que fazer o seu papel. Então, eu vou deixar aqui, tem outros elementos que a gente vai discutir, com certeza, isso vai ser muito discutido, mas eu acho que a gente abordou e, a partir daí, vamos para o debate. Muito obrigado pela atenção. Queria agradecer ao doutor Fernando essa apresentação bastante elucidativa. Vou passar a coordenação dos trabalhos agora para o secretário executivo da Secretaria Geral, o Diogo de Santana. Lembrando que tem um cafezinho ali para quem está com um pouquinho de sono e às quatro e meia vai ser servido um coffee break. Mas a nossa ideia é não... Total, né, querida? É isso. Comida é saúde. De modo que, mas nós não vamos desmontar a reunião. Então, a gente vai mantendo a reunião e as pessoas vão lá tomam um cafezinho disciplinadamente, voltam e assim por diante. Então, eu passo já de imediato para o Diogo. Vou me desculpar, vou ter que em seguida me retirar. Tenho uma reunião com a presidenta no Alvorada, mas o doutor Fernando está aqui para ir dando os esclarecimentos necessários. Mais uma vez, obrigado a todos e eu espero que a gente seja um grande difusor e em cada uma das entidades nossas a gente faça um trabalho para que as pessoas conheçam essa realidade. Daí é importante vocês levarem o material e fazermos uma divulgação forte. Diogo. Você acompanhou ao vivo de Brasília a abertura dos diálogos Governo e Sociedade sobre o programa Mais Médicos. O debate tem o objetivo de informar e incentivar a participação da sociedade nas discussões sobre políticas públicas. O evento contou com a participação de representantes de movimentos sociais, ONGs, conselhos, centrais sindicais e comunidades religiosas. O tema do debate, o programa Mais Médicos foi lançado em julho deste ano. Na primeira etapa vai levar 1.340 profissionais entre brasileiros e estrangeiros para 516 municípios em todo o país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.